Ô gente, hoje tem a atitude do bem e a dica da Vivi hoje é espetacular. Serve pra todos nós, viu? Com muita chuva aí é sempre bom a gente ficar prevenido, né? É sobre os cuidados pra evitar a proliferação do mosquito da dengue e também de outras doenças. Vamos acompanhar com atenção. Vem cá, deixa eu chamar a senhora aqui. Isso, deixa a panela lá, tá tudo certinho. Vem comigo pra gente conferir. Pode rodar. Hoje eu quero falar de um mosquito que oferece grandes riscos à nossa saúde. É o Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya, zika e até febre amarela. E esse mosquito só ganha força quando encontra locais propícios para se reproduzir, ou seja, ambientes com água parada. Portanto, a colaboração de todos é fundamental pra evitar que isso aconteça. É fundamental não deixar nada de recipiente que contém a água. Choveu, vamos tirar uns 10 minutinhos no dia pra tá dando uma vasculhada no quintal e tá virando tudo que é que possa acumular água. Quanto a vasos de plantas, o que a gente deve tomar cuidado? Nos vasos, a gente orienta assim, se é um vaso que tem um prato, né, tá furando os pratos. Porque às vezes a gente indica, ah, colocar areia e tudo, mas se chove, ele encharga, ele forma aquela camada de água por cima e ali também já é o suficiente para o mosquito. Então, o interessante é que fure os pratos. Eu e o cinegrafista Júnior Mazarim fomos acompanhar um dia de trabalho de uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses de Arasatuba para mostrar um pouco da rotina desse pessoal que luta para diminuir os casos de doenças transmitidas pelo mosquito. Nós adentramos as casas dos moradores, intra-domiciliar e fora também, orientando sobre dengue, zika, chikungunya, acúmulos de águas, produtos químicos, né, que tem que ser jogados onde se acumulam água, sobre os sintomas das doenças também. Aqui na casa da dona Luzia, o mosquito não tem vez, porque ela cuida direitinho do quintal, né, deixa tudo limpinho? Cuido, deixa tudo limpinho, as garrafas tampadas, as que não tem tampa, eu vi de cabeça para baixo, como vocês podem ver aqui, tá tudo tampadinho, né, as plantas não tem vaso, outras é na parede, eu molho uma vez por semana, as vasilhas do cachorro eu limpo, lavo todos os dias, os passarinhos que eu gosto, mas tem que manter limpo, né, então o mosquito aqui, sem chance. E isso é importante, né, todo mundo tem que ser assim? Todo mundo tem que fazer, porque eu tenho que cuidar do meu, mas o vizinho também tem que cuidar do dele, né, que eu acho importante, porque se o outro não cuidar, eu acabo me prejudicando. O seu Nelson também gosta de manter tudo limpinho, é verdade? Tudo limpo, tudo organizado, quintal limpo, evitando água parada, evitando sujeira, né, acúmulo de entulho, enfim, a gente procura manter o mais organizado possível. E assim evita todas as doenças, né, que o mosquito pode transmitir. Evita todas as doenças, né, e a gente procura conversar, inclusive, com a vizinhança, também para que façam o mesmo trabalho, para que não, para que isso não se acumule. Muito bem, seu Nelson. É isso aí, gente. Cuidar do quintal para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti é uma atitude do bem.